Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me engorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as suas preocupações Esse aí é o VN da Glória, Pina, pegou a visão? Tão se perguntando quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando, é cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano, conforme nas raças só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarrar no malandro e quem se exige quando me deixa aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD, indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter, só quer meter, trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher, nas praias de RJ até os maloca de SP E sempre chique como deve ser, o whisky arrumar as putas nas te ensinar a viver Oi, começaram aquele pique, sequência há 20 minutinhos, vamo nessa vai Oi, já foi no comando véi, vou começar aquele pique de HG Vou ser jovem junto pra te aproveitar, tá na frente Pica de quarto, toca de quarto, toca de pinca de chique de roubo Pica de roubo,quinca de градinha, pica de quarto, pina rabo Bota a calcinha de lado, pica de quarto, pina rabo Bota a calcinha de lado, toma piroca, toma piroca do seu macho Toma piroca, toma piroca, toma piroca do seu asco Filha da puta, menina cretina Bota na favela, solta a fuga e custa a pica Bota na favela, solta a fuga e custa a pica Bota na favela, solta a fuga e custa a pica Bet momma, rádibraba, mais brabo na treta é eu Lembra da noite passada que baixeira é a quinta Ô essa mulher vai! Bota na favela, bota na favela, bota na favela Bota na favela LGBTQIA Senta, senta, senta e rebota Senta, 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 senta e rebota Toma, 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 toma Vai tomando mulher, toma no mulher Éääääääääää Ô라고 pate Learn com o padre Ô Ô Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Seu doidão Vamos começar no início, vinte minutinhos então É o treinamento do bumbum Sem comparação É? É? Que le pique, que le pique, que le pique, bora Vambora menininha Vambora Vou ficar até de manhã Só para rastre essa novinha Só para rastre essa novinha Vou ver vai Só perna sinta para a chequinha Pela malinha Só perna sinta para a chequinha Pela malinha Bota na bota Toma A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá, vem cá, vem qua Vem cá, vem cá, vem cá Chega aqui no ar de ouro Tem um lá que é کوso Eu só quero ar de capuz Eu só quero ar de capuz Eu più trovi, tá pronto Eu morro cedo right Eu só quero ar de capuz Eu só quero ar de capuz Eu só quero ar de capuz Toma u oil Eukel de quatro, eu dei de bravo Eu fui por cima, eu fui por baixo Eu dei de quatro, eu dei de errado Eu fui na cima, eu fui por cima Não se assusta, só mexe o bumbum De quadro mulher vai Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Putaria cansei dos cento e cinquenta Vou fuder no cento e treinta Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta O Zaf come me achota Um índio come meu cu O Zaf come me achota Um índio come meu cu Ai 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 Xereca vem pra treta Eu tôindo A de abate, brota no baile Dejito e senta Pa' tropa, tenta Pa' tropa, tenta Pa' tropa tenta Eu tô ficando, eu tô ficando, eu tô ficando impressionado Qual que fala essa mina essa pera Ela tá ficando impressionado Qual que fala essa mina essa pera Ela tirou pra na tire pô botá na boca Ela tirou pô na boca A gente vai jogar na mão dá pra ela A gente vai jogar na mão A gente vai jogar na mão A gente vai jogar na mão É na onda do pirimau que ela vai no pal É na onda do pirimau que ela vai no pal Ela vai no pal, é na onda do pirimau que ela vai no pal Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu етьio, se liga que eu falo pra tu Toma bala ai cara que tanta loucura gestia bebem fazendo de puta Ford smart De 4 UGB, 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 de 4 UGB me atravessa De 4 UGB, de 4 UGB me atravessa De 4 UGB, de 4 UGB me atravessa É hoje, é hoje no QG do UGB, que eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Oh, 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 eu tô ouvindo ela, japa do YouTube Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui Já vira, nós vota, vota tu, judeu Bota a soca, vota tu, judeu Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui Já vira, nós vota, vota tu, judeu Bota a soca, vota tu, judeu O iPhone eu não suporte a lave show Piso no cabelinho do metrô Passou cinco minutos ele arrastou Deixou que os bichos pulam pra puxão Então vai descendo no talhão dessa volta Pode vir na vinheta que você tá na vara Tinha de tensão, tu quer fazer? Eu te quero ir pra onde você deixar Eu vou te dar uma batalha Firma, firma, senta e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Pra puxar, tu mina, eu vou te fazer uma provosta Pra puxar, caiu no meu papel É, já era, caiu pra ter meu flor Tu já vira, capata, rapata Tudo no hattenão, soca, soca Tudo no hattenão, tudo no tinha Tudo noко, tudo no tinha Lembrar все, quer whiskey contratar Só chamar no Instagram Que eu vou te responder Olha só, olha só, prestar atenção É só, catuca Dá um catuca O catuca O catuca Omann Omann Catucadão, catucadão, catucadão Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Vim aqui para o seu dono de ver Eu, 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 eu Quantas horas pra poder Eu, 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 eu Eu, 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 eu Quantas horas pra poder Eu, 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 eu Eu desandando com as piranhas, o tripulador, o bolador, o bolador, o bolador, o bolador, o bolador, o bolador. Várias posições, eu sei que é um pente, é só vir para cama, eu souparents, ao calarão toma, 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 toma tomaences e você é que pediu, nada não se pode pagar. Reino conjo watch Helen titano com as piranhas, esse foi os 20 minutos. Você que pediu Ô, dueli Você que pediu Olha, dueli Você que pediu Ô, 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 eu só tô ouvindo ela Já, padre, eu tô